Inovation and you Philips Pois muito bem, hoje faremos o unboxing de um fone de ouvido Philips Sensacional velho, esse aqui é o SHQ6500 Um fone de ouvido da linha Sport, ou seja, focado para você que é totalmente fitness Mas também, na boa velho, não impede você que é sedentário, igual eu, claro, de usá-lo normalmente Enfim, bora abrir? Demorou Nada como um autêntico unboxing e ser o primeiro a deslacrar a criança Pô, que legal, velho, eu não sei vocês, mas eu fico muito satisfeito quando eu faço um unboxing de um produto Philips, velho Olha que da hora Isso aqui deve ser o quê? Guia de inicialização, deve ser um pouquinho de suporte, várias línguas Isso aqui ninguém lê, né? Vem um cabo USB aqui a parte de fora Ah, claro, né? Esse cabo USB, tá bem preso aqui Ele vai ser usado para que você carregue a bateria do fone em si Aqui, ó, se ligou? Tem essa pequena portinha aqui, ao acessá-la, deixa eu ver se consigo abrir Ah, ó, perfeito Uma conexão do tipo micro USB A Philips já fornece o cabinho, que inclusive combina, né? Com a cor do seu fone Sem novidade, velho Conectou? Tá vendo? E aí usa o seu carregador do seu celular, seja Sony, Motorola, LG, não interessa Mas vai carregar numa boa a bateria do fone Bom, o fone tá aqui, ó É isso aqui, tá vendo? O seu design, ele é pensado realmente em você esportista, né? Pode ver que na cápsula de acústica ele tem essas borrachas, né? Com essa curvatura aqui Isso aqui, na verdade, tem a intenção de encaixar na sua orelha Pra deixar ele fixo, firme, evitar que ele caia Na embalagem vai vir aqui mais duas borrachinhas sobressalentes Não tem tamanhos diferentes, é a mesma A ideia é mais pra que você, sei lá, caso você perca uma dessa Substitui pela que vem com a embalagem Como fone é para esportes, ele tem certificação IPX2 Calma lá, ele tem aqui uma resistência a líquidos, né? Porque você vai transpirar no seu esporte, claro Esse fone não pode ser mergulhado Mas usa numa boa, sem medo Pode suar à vontade que o fone não vai estragar Ele tem toda uma construção feita pra poder suportar mesmo Toda a acidez do sal do teu suor Cara, eu achei interessante esse dispositivo aqui, tá vendo? Onde ele sustenta a bateria Muitos fones de outras marcas vão armazenar a bateria Junto com o controle do headset Pode ser legal porque você ganha em portabilidade O fone fica mais discreto Mas pensa, essa bateria aqui por fora vai dar o quê? Desempenho Não é pesado, pelo contrário, eu nem sinto que tá aqui Ela fica um dispositivozinho a mais, né? Tem quem possa criticar Mas na minha opinião a ideia é bem sacada Porque eu quero desempenho de música Eu quero poder ouvir esse cara aqui Sem preocupar em carregar em poucas horas E assim, se você usar o fone aqui Pelo menos acima de uns 80% Algo próximo de volume máximo Essa bateria, conforme a Filipes indica Vai durar até 4 horas e meia de desempenho, né? Pra poder reproduzir suas músicas O que é muita coisa Mesmo que você fique aí por 3 horas malhando Que é meio difícil Você vai ter ainda um pouco de carga de sobra pro outro dia Fones de esporte tem um detalhe importante, cara Segurança Como assim? Ué, tem cara que vai fazer esse fone aqui na rua Pra fazer cooper? Pensa Você vai estar então treinando Usando o fone E aí, cara? E o ambiente? E o trânsito? Você tem que ouvir Esse tipo de borracha Tá vendo aqui, ó? Ela vai funcionar como uma espécie de guia O som vai ser direcionado Pra dentro do seu canal auditivo Só que a borracha Não vai isolar acusticamente O som externo A ideia É que a tecnologia Ambiente Sounder da Filipes Faça com que você consiga escutar O lado externo da sua cabeça Tem que ouvir o trânsito, velho Você não pode correr na rua Só ouvindo música Caraca, mano Toma cuidado A ideia do fone Não é ser um fone mega pancadão Não é um fone pra ouvir seus funks Mas no geral Pode ouvir a música que você quiser Eu digo isso porque as especificações são modestas Olha só Ele vai atingir de 15 Hz a 22.000 Hz Sensibilidade de 106 dB 32 ohms E tem a potência de 10 miliwatts Bacana E ó E esse fone aqui Equipado com tecnologia de Bluetooth Na versão 4.1 Tá ótimo Bom, vamos testá-lo então Eu vou tentar ligar o fone Pra que ele faça Enfim Inicie o paramento Então eu aperto o botão aqui do centro Seguro Ele vai ligar o fone Olha lá Mas eu não soltei o botão aqui Ele vai piscar em branco e azul Quer ver? Boa Agora sim Neste estado Neste status Ele está irradiando o sinal Bluetooth Esperando que eu faça conexão com o novo celular Já achou aqui Olha que bacana Pô Conectou muito rápido, velho Beleza então Estou aqui com o SHQ6500 Vamos testar Quero ver se esse cara tem um som bom E se ele fica bem acoplado na minha orelha Bom, é um fone de esporte Eu tenho que me preocupar com essa ventosa aqui Se encaixando com a cartilagem na minha orelha Pra ele ficar preso Ficar seguro Tem gente que usa o cabo no peito Tem quem usa pela nuca Vai de cada um Eu aqui vou usar na frente mesmo E aí? Deixa eu segurar aqui pra vocês verem o cabelo Cabelo não, né? O fone Fica legal? E se eu pôr na nuca? Olha lá, tá vendo? Tá aqui Nas minhas costas Fica mais discretinho mesmo Mas enfim, vai de você Tá vendo? Mesmo que a cor do fone Seja chamativa, né? Ele ainda tem um design bacana Eu vou dizer, velho Tá muito confortável Eu não me adapto a fones esportivos As borrachas me irritam Pela primeira vez, cara O fone não quer sair da minha orelha Bom, como eu disse Esse fone especificamente Ele tem uma tecnologia Que é a intenção Para não isolar o ruído externo Tô ouvindo música aqui nesse momento Ouço música muito bem Mas todo o ruído externo Tá sendo audível E é de propósito Eu preciso escutar O que tá à minha volta Pra ter a minha segurança Se eu tiver fazendo esporte na rua Como o Cooper Uma corrida, o que seja Como o fone tem esse foco De não isolamento externo Pode ser Que você que é um cara exigente de graves Não curta muito Entenda Esse fone é focado Pra um público mais fitness Pra quem pratica esporte Os agudos estão gostosos Os sons médios estão presentes Já os graves Enfim Não tem aqui muita força Mas a culpa em si Culpa Na verdade o detalhe Tem a ver com o fone A proposta é essa Então se você curte graves Não busque por esse fone O SHQ6500 É um fone focado pra esportes Agora meu De verdade Ele é muito confortável Ele é gostoso mesmo E essa bateria Que vem acoplada no cabo Né, manja Não pesa em nada Cara Então eu posso mexer à vontade Tô aqui mexendo a cabeça E o fone Não se mexe Não se desloca E isso é legal Beleza Esse aqui foi o SHQ6500 Da Philips Cara Marcando aí um retorno Triunfal Da marca Que eu sempre amei Em áudio É um fone muito legal Eu acho que vale a pena sim De novo Público esportista Velho Você que curte grave Não vem Buscar esse fone aqui não E se você curtiu o vídeo Me ajuda Clica no joinha Compartilha o vídeo Velho E ó A Philips voltando com força Com áudio no Brasil Segue os caras no Instagram Vou deixar aqui no rodapé Philips Audio BR Vamos acompanhar os caras Porque meu A Philips tem renome Tem tecnologia Tem tradição Cara Sensacional Muito bonito Viu Eu curti mesmo Tá de parabéns Velho Beleza velho Então é isso Até o próximo vídeo Aquele abraço Tchau Fui